Música Uma operação conjunta desarticulou uma quadrilha comandada por um traficante preso. Os criminosos montaram uma espécie de empresa que trabalhavam em regime de escala para aumentar a venda de cocaína no estado. 120 policiais federais e 60 militares participaram dessa ação. Agentes federais e policiais da Rotam prenderam 11 pessoas e cumpriram 23 mandados de busca e apreensão no estado. A operação campeonato desarticulou quadrilha de traficantes que atuava na região do Buraco Quente, na pedreira Prado Lopes, no noroeste de Belo Horizonte. Para ampliar os lucros, os traficantes criaram uma espécie de empresa onde pelo menos quatro facções escalonavam as vendas de drogas. Todo este trabalho era coordenado por um traficante de dentro de um presídio aqui em Minas Gerais. O líder da quadrilha já cumpre pena por tráfico de drogas e mesmo assim ele continuava coordenando essa quadrilha dele aqui no tráfico. Ele se valia das visitas íntimas da companheira e também da visita do cunhado e retransmitia as ordens por intermédio das pessoas. A rede do tráfico ainda tentou firmar parceria com o PCC, mas o negócio não deu certo. Nesses pontos em que eles dividiam, eles chegaram a fazer uma tentativa de adquirir as drogas por intermédio de um consórcio. Eles reuniam dinheiro e adquiriram as drogas para todas as organizações, de forma a baratear esse custo. Mas isso funcionou durante um período curto de tempo. Desde o início da operação, há um ano, os policiais apreenderam 200 quilos de cocaína da rede do tráfico. A principal cracolândia, assim denominada, de Belo Horizonte, fica nas proximidades daquele aglomerado, daquela comunidade, daquela região. Então a gente acredita que dando esse golpe nessa organização, de repente a gente consiga diminuir o volume de droga fornecido naquele centro. E quem sabe, ao longo do tempo, a gente consiga diminuir aquela cracolândia que ali existe. Ainda segundo os policiais, a mulher do traficante, condenado, está entre uma das pessoas detidas nesta operação. O cunhado dele está foragido. Ao fim do dia, 16 pessoas haviam sido presas. Os envolvidos podem pegar até 25 anos de prisão. E o IBGE divulgou hoje mais números relativos ao mercado de trabalho. Segundo o Instituto, a taxa de desocupação em novembro foi de 4,8%. 1 milhão e 200 mil pessoas estão desocupadas nas seis regiões metropolitanas pesquisadas. Por outro lado, a taxa de ocupados chega a 23 milhões e 400 mil. Dessas, 11 milhões e 800 mil têm carteiras assinadas. O rendimento médio no último mês chegou a 2.148 reais. Os números apresentam um pequeno crescimento, mas de acordo com o IBGE, nada que fuja à estabilidade. Ou seja, está se configurando agora uma estabilidade no mercado de trabalho. Falando em mercado, vamos ver como o mercado financeiro encerrou essa semana. O dólar fechou estável com uma pequena alta de 0,09%, cotado a R$ 2,65. O euro fechou a semana valendo R$ 3,25, queda de 0,62%. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou em alta de 2,38%, alcançando 49.650 pontos. Os candidatos eleitos em outubro deste ano foram diplomados hoje em Belo Horizonte. A repórter Aline Scarpone acompanhou tudo e tem os detalhes. O voto, enfim, é o fundamento primeiro do nosso regime. Infelizmente, o Brasil tem hoje um sólido e bem enraizado regime democrático. Somente os suplentes de deputado federal e estadual não foram diplomados, mas podem receber o documento no TRE, em janeiro. Fernando Pimentel conversou com a imprensa e falou sobre a escolha do novo secretariado. Ele disse também que já recorreu contra a ação da Procuradoria Regional Eleitoral, que pede a cassação do mandato dele como governador. De acordo com o Ministério Público Federal, essa medida foi tomada porque as contas da campanha ultrapassaram o valor previsto. Nós estamos em processo de recurso, não há nenhum julgamento ainda, não há nenhuma decisão final tomada. Vamos aguardar. Nossos argumentos são muito sólidos. Eu tenho certeza que, ao final, essa questão vai ser revista pela Justiça e nós vamos ter tranquilidade para governar o Estado. O secretariado está em processo de formação, de escolha, de discussão. Nós estamos discutindo também com os partidos da base aliada. O vice-governador Antônio Andrade está nos ajudando muito nessa questão. Mas eu acredito que, antes do final do mês, nós ainda não teremos todos os nomes. Então, não quero fixar uma data, mas aí, a partir do dia 28, 29, com certeza a gente vai anunciar todos os nomes. E atenção contribuintes, a partir de segunda-feira, aliás, segunda-feira, dia 2 de janeiro, o posto de atendimento que funcionar na região da Savassa, na capital, estará desativado. Os usuários devem procurar o prédio do Ministério da Fazenda, em Belo Horizonte, na Avenida Afonso Pena, 1316. No dia 5, o atendimento do plantão fiscal e da malha fiscal passará a ser feito em um novo endereço também. Avenida Olegário Maciel, 2360, esquina com a Avenida do Contorno, no bairro Santo Agostinho. E, a seguir, nós vamos falar sobre os nossos parques estaduais e mais. A sucessão familiar de um serviço de táxi foi aprovada aqui em segundo turno na capital. Nós temos aí imagens ao vivo da Avenida Nossa Senhora do Carmo, aqui na região centro-sul da cidade. Agora, faltam três minutos para as oito. Música 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 Tchau.